Eu perdi do pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor a perecer, Senhor. Meu estado, Cristo viu e defendeu a mão, fiz salvar e conseguiu a petição, Cristo me amou e me livrou o seu imenso amor. Me transformou, pois seu poder, o seu querer, sim, Cristo salvador, me libertou.